E toma, eita priola, nossa tem um dragão, caraca Bom rapaziada, eu to aqui no Minecraft Pocket e a gente mais uma vez pra estar trazendo aqui pra vocês Uma nova addon de Demon Slay o Kimetsu no Yaba Então antes de começar o vídeo já deixa o seu like que isso me motiva a estar trazendo cada vez mais vídeos E se não for esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, eu to postando vídeo todos os dias 1h da tarde Então não perca aí essa nova fase do canal, beleza? E vamos tá mostrando aqui a review da addon, o download da addon tá na descrição junto com o criador e o tutorial de como baixar a addon Demorou galera? Galerinha, a addon que eu vou tá mostrando aqui pra vocês é a addon Kimetsu's Shadow do meu grande amigo Hiroshi Galera, pra quem não sabe, Hiroshi é meu amigo, conheço ele, gente boa demais E eu vou tá mostrando aqui a addon dele pra vocês galera Primeiramente você pode tá vendo ali que tem um menu como 20 de vida, respiração, tá ligado? Pontos e ranking, se você ficar aqui no shift você vai respirando, tá ligado? E agora eu vou tá mostrando aqui algumas coisinhas pra vocês aqui que realmente importa da addon, galera Cara, ultimamente eu tô muito viciado em Devil Slay, tá ligado? Tô querendo saber da história, tô querendo saber tudo Ah, tá Pode o que? Primeiro eu vou tá mostrando aqui as espadas, tá galera? Primeiro eu vou tá aqui a Nishirin dupla, que eu acho que é a do... Putz, eu esqueci o nome daquele cara aqui que ele parece um javali, tá ligado? Eu esqueci o nome dele, deu um branco, tá ligado? Mas não é o nome dele, eu acho que é Inosuke, galera, acho que é Inosuke Essa aqui é a espada dele, galera, como você pode tá vendo, é bem legal E se eu clicar com o botão direito, eu posso escolher o poder, tá ligado? Que nem, ó, presa Kishariki Aí eu bato aqui, tá ligado? Ó, ó, toma, você viu? Ó, eu escolho aqui, segunda forma e toma, ó Olha, olha a animação, que louca, galera Mano, ó, terceira forma, presas Calma aí, e toma Olha, nossa senhora, que muito louco Quarta forma, acho que não tem a quarta... é, aqui bate normal Então vamos lá Primeira forma, só pra você ter... só pra você ter aqui Essa é a primeira forma Toma, você faz um X e joga, tá? Essa aqui é a segunda forma, como você pode tá vendo aqui, ó A segunda forma é que você bate um monte, tá ligado? Essa aqui é a terceira forma, como você pode tá vendo aqui É o que sobe esses negócios aqui, bem massa E essa daqui... ai, não tem quarta forma ainda, galera Não tem quarta forma, então tá bom Essa é a espada aqui do Inosuke, galera Lembrei o nome dele, tá? Agora eu vou tá mostrando aqui pra vocês Ah, Nishirin Negra, galera Essa daqui é a espada Nishirin Surouji Para mudar de cor Hum... tá, vou mostrar do Zinitsu primeiro Tá, galera, essa daqui é a do Zinitsu, galera Como você pode tá vendo aí Do Zinitsu, da respiração do trovão Calma aí, deixa eu tá pegando aqui a do Zinitsu Tá, essa daqui é a do Zinitsu, da respiração do trovão Clica com o botão direito E tem a primeira forma, galera Nossa senhora, igual no anime Tá prela Essa é a primeira forma Hum, o outro que... Ah, respiração do trovão Pode crer, galera Essa daqui é a segunda forma Toma Nossa senhora Não, é muito louco, galera É muito louco E essa daqui Nossa senhora, o que que é isso? E essa daqui é a sétima forma Tá ligado? A sétima forma Opa E... toma Eita prela Nossa, tem um dragão Caraca, tem um dragão Calma Tem um dragão Nossa, tem um dragão Caraca, que top esse dragão, véi Nossa E é, tem essas E essa daqui é a Nishiriko Preta Que é a do... Eu acho que essa daqui é a do Tanjiro, galera Ah Ah não Eu peguei uma aleatória Ah não Essa daqui Ah Eu acho que é a segunda do Inosuke, tá ligado? Mas tá Essa daqui eu acho que é a do Tanjiro Deixa eu ver Essa daqui é a do Tanjiro Deixa eu ver só pra ter certeza aqui Ah, essa daqui não... Você se tornou um Slayer Caraca, você se tornou um Slayer Olha aqui que da hora Deixa eu ver se essa daqui mostra Ah, olha lá a tropa Olha aqui que da hora Caraca, tá Nishiriko negra Tá, deixa eu ver Ah, aqui é a respiração da água, galera Respiração da água, primeira forma Provavelmente Deixa eu estar mostrando essa Respiração da água, primeira forma O botão também tem esse corte Essa aqui é a segunda forma da respiração da água Olha que top Nossa Ah, aquele girinho que ele dá Pode crer O girinho que ele dá É a segunda forma Vamos lá, terceira forma Não tá mostrando aqui Ah, nossa que top, galera Nossa que top Essa aqui é a quarta forma Toma Nossa senhora Que louco Nossa senhora Massa, massa E essa daqui É a quinta forma, galera É a da Ushi Nossa Essa é a da água que mais tem forma Tá, prela Tá, eu não entendi muito bem essa daqui Mas essa é a respiração da água Mas aqui eu não sei o que que é, tá, galera Tá, eu sei que mais todas você bate, ó Tá, mostra aqui o negócio Nossa, muito top, galera Caraca, muito top Agora eu vou tá mostrando aqui pra vocês outras coisinhas, galera Calma aí que eu vou tá mostrando até coisinhas aqui pra vocês, tropa Calma aí Deixa eu tá mostrando aqui pra vocês Que eu acho que tem os negócios dos Oni, galera Ah, olha aqui, ó Tem Up e tem esse aqui Olha lá Esse Up pra evoluir Tem que comer E... Ah, vou pro Rank 3 E tem esse aqui Corpo humano Que é pra evoluir Acho que esse daqui é do Oni, galera Pra quem não sabe o que é o Oni no anime, tá ligado Pô, tô muito viciado em Kimetsu no Yaba Cara, o Oni é um humano Praticamente Não é humano Tipo, ele é um demônio Que come humano, tá ligado Tipo, ele se alimenta de humano Então, tipo, ele fica cada vez mais forte Quanto mais humano ele comer Então ele vai sair comendo todo mundo Não, pera lá, galera Pera lá Também não é dessa forma que você tá pensando, tá ligado Mas, galera, então Ele se alimenta, assim Da forma literal Sem ser da forma literal, tá ligado Ele realmente morde, assim, as pessoas E ele se alimenta delas É bem da hora Tipo, eu acho que o Demon Slayer A ideia, eu acho que eles Tiraram de Tolkien o Goal Sendo bem sincero Eu acho que o Demon Slayer Se inspirou um pouco em Tolkien o Goal Mas quem nunca assistiu Tolkien o Goal É tipo O Goal se alimenta de humanos E aqui o Zoni também, tá ligado Então é isso daí, praticamente Vamos tá comendo aqui E toma Ah, não, mano Olha o chat Ah lá, o canibal Caraca, mano Mas é isso, galera Deixa eu ver se O que que eu ganho, assim Será que eu ganho alguma coisa, assim No Survival? Ah, eu fico com o Regen Se eu comer isso daqui Não dá nada E vamos ver se eu comer isso daqui É, também não dá nada Caraca É, não dá nada, galera Achei que ia dar alguma coisinha Mas não dá nada Calma aí que agora Eu vou tá mostrando outras coisas aqui Da Adam pra vocês, tropa Minha tropinha Vamos tá mostrando aqui Ah, roupa do Tanjiro Parece o pijama Olha o pijama do Tanjiro, galera Quem acha que tem minhas roupas do Tanjiro Um pijaminha Olha só que pijaminha linda, galera Olha, tá bem da hora Essa saia, galera Dá pra ir pro carnaval Bora carnaval Fêmea, bora carnaval Nossa, eu vou pro carnaval, galera Tá brela Mano, eu tô achando esmeralda, cara Nessa coordenada, véi Sério é isso? Caraca, eu tô achando esmeralda Na coordenada 82 É isso, família Tá, vamos tá usando aqui A roupinha da Zenitsu Tá, a roupinha da Zenitsu Essa daqui Sente carnaval, galera Amarela Minha chamativa, galera Se um dia acabar a luz Assim, a energia De uma festa E os Zenitsu estiverem lá É só você olhar pros Zenitsu Que você não se perde, tá Você vai encontrar os Zenitsu Porque a roupinha dele Chama muita atenção, mano Caraca, a roupinha dos Zenitsu Chama muita atenção Tipo, muito mesmo Vamos tá mostrando aqui Outra coisa que tem na Adam Vamos lá Aqui Ah Eu já mostrei tudo Tá, é essa daqui, galera Que que é isso aqui? A máscara do Orokodaki, galera É, se você for muito feio, tá Eu recomendo você Usar com essa máscara do Orokodaki Pra esconder sua feiura, tá bom? Não é zoeira, galera É zoeira Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui Se tem algum spawn Alguma coisa interessante Deixa eu ver É, tem spawn, galera Vamos tá mostrando aqui Então todos os spawns aqui pra vocês Demorou? Calma aí Opa Aí, calma aí Tá, esse daqui é o Orokodaki Ah, não é o Orokodaki, não Trocador de Nishirin Vamos ver Ah, ele vem de Nishirin Caraca Top, hein, galera Top, top, top Vamos ver Esse daqui é o Hiro Ah Tá, esse daqui é o Quinto Inferior, galera Esse daqui é o Quinto Inferior Tá, deixa eu colocar ele aqui na água É o Quinto Inferior Se eu não me engano Tá, esse daqui Tá, esse daqui é um caçador de De Oni Tá, esse é o Slay Esse daqui é o Muzan Caraca, é o Muzan, galera Nossa, olha que da hora o Muzan Esse daqui é o Muzan E esse daqui quem é Ah, esse daqui é outro Oni Oxi, um Muzan vai bater naquele Oni, galera Ah Esse daqui é um Ah, é tipo É tipo Anesco, eu acho E esse daqui é outro Oxi, é um homem agora Caraca, tadinho Nossa Senhora O sangue, galera Então é, são esses os mobs da Adam Caraca, mano Galera, a Adam tá só no começo Como você pode tá vendo Ainda tá na versão 1, tá ligado Eu acho que tá na versão 1 Só que só teve duas atualizações Sei lá Mas a Adam tá bem legal Acho que é uma Adam Bem promissora Acho que é uma Adam Bem legal Se vocês quiserem tá conferindo Jogando ela Download aí na descrição Família Mas, rapaziada O vídeo de hoje vai ficando por aqui Então espero que vocês tenham gostado Se gostaram, clique no seu botão de gostei E se me motiva a trazer mais vídeos Se não for esqueça Se inscreve-se no canal E ativa o sininho Porque eu tô postando vídeo todos os dias Uma hora da tarde Então se você não quer perder nenhum vídeo Tem Adam quase todos os dias Tem conteúdo Tem servidores Tem tudo Então se inscreve-se no canal Ativa o sininho Pra você não ficar por fora Minha rede social tá aparecendo aí na tela Quem quiser falar comigo Compartilha o canal Pra gente tá chegando aí A marca de 17 mil inscritos Até o final desse mês Então muito obrigado a todo mundo Valeu Falou E tchau Fui galerinha Até o final do vídeo Não, até o final do vídeo Esse é o final do vídeo É nóis Tchau